E o primeiro dos vários terminais do Porto Piauí a ficar pronto vai ser o Terminal Pesqueiro de Luiz Correia. As obras estão avançadas e, segundo a presidente da Porto Piauí, a Maria Cristina Araújo, devem ser entregues até julho de 2024, julho deste ano. O Terminal Pesqueiro vai impactar diretamente a vida de 30% da população do município. Segundo o governo do estado, 3 a cada 10 habitantes de Luiz Correia estão envolvidos com atividade de pesca. São atualmente 8.335 cadastrados na Secretaria de Pesca de Luiz Correia. O principal benefício que o Terminal trará à vida dos pescadores é econômico, pois a indústria de pescado que será instalada junto ao Terminal irá comprar quase a totalidade da produção dos pescadores por um valor muito melhor do que hoje eles comercializam o pescado. Além disso, o Terminal vai gerar empregos, pois precisará de mão de obra para beneficiar o aumento do pescado. É comum que essas empresas contratem, claro, mulheres dos pescadores e isso leva, claro, ao impacto econômico forte na população. Então, já o anúncio aí do governo do estado para essa próxima etapa do porto a ser entregue, o Terminal Pesqueiro. A primeira etapa que foi entregue trata da área de urbanização ali do porto, justamente para poder receber essa infraestrutura de obras que a gente já está vendo se encaminhar em Luiz Correia. Obrigado. Obrigado.